Oi pessoal, eu sou o Horus, bem-vindo ao Zorro e Cap da MLBB. O caminho para o trono da melhor equipe do Brasil é longo e difícil e começa nas qualificatórias abertas. Desde 21 de outubro, todos os jogadores apaixonados por Mobile Legends foram convocados a formar equipes de 5 companheiros para lutar no torneio nacional brasileiro. Para lutar não somente pelo ouro, mas também pela glória, pela chance de se tornarem uma verdadeira lenda em seu país. As 8 melhores equipes das qualificatórias abertas foram para a próxima fase de grupos e continuaram a luta em um sistema suíço. Senhoras e senhores, é hora de dar uma olhada nos momentos mais épicos da primeira fase da MLBB. Meu nome é o Horus, aqui é o Recap das qualificatórias da MLBB e vamos começar. Este foi um começo épico, mais de 400 equipes participaram das qualificatórias abertas e testaram sua habilidade no campo de batalha. Vamos assistir alguns desses momentos incríveis. E agora vamos dar uma olhada para ver quem jogou com quem nas qualificatórias abertas. Esse é o momento que todo assassino espera. Stark consegue um duplo abate debaixo da torre de número 1 inimiga e, diga-se de passagem, belos abates. Com um dano explosivo advindo pela equipe da DMX e contando com a mobilidade gigante do Home, conseguem entrar na parte de baixo do mapa, basicamente terminando a partida. Com o domínio da potlane e na rota do meio, a equipe da DMX não para. Achando o Arking mal posicionado, eles encontram o abate e aí eu acho que é hora de fechar com chave de ouro. Pra quem gosta de grandes TFs, a High Five agora mostra como é chamar o seu adversário pra dança. A Legion vem pra cima, só que os heróis são extremamente skypeados. Leva a melhor a High Five e adquire nesse momento a vantagem do jogo. Briga boa no bote, Fanta fazendo toda a frente, tancando o dano pra que o Murderer conseguisse o triplo abate. Aos 15 minutos de jogo, parece que nem a torre de número 2 é capaz de segurar o ímpeto da High Five. De novo, Slower Mudder consegue ir na frente, deferir o dano necessário e a equipe sai na vantagem. Sua equipe destrói o turrete! Double Kill! Azul tenta contestar a tartaruga da Team Solid, mas pra sorte da Solid, eles têm o Sig. Sig joga bem, defere muito dano e de forma rápida consegue sair com o Triple Kill. Triple Kill! Com um ataque rápido e muito controle, a equipe da Team Solid consegue agressivar mesmo debaixo da torre de Nuno 3. Dois destaques, Sig e Beck fazem uma partida sensacional. A Zou até pensa em contestar o Lorde, só que o Sig consegue finalizar de forma rápida. E isso não é o suficiente, eles finalizam o Lorde e ainda partem a agressão sobre a equipe da Zou. Novamente, a dupla de ouro da Team Solid faz história, Sig e Beck jogam muito bem. Double Kill! Is to forgive! E agora vamos dar uma olhada na pontuação destas partidas da qualificatória aberta para estes times. Vocês viram apenas algumas dessas lendárias batalhas que aconteceram. É tudo por agora, obrigado por estar conosco e não se esqueça de acompanhar o dia 13 de novembro para muito mais ação do Mobile Legends. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho